Música Oi oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ver como que eu corto o meu cabelo Chegou agora, te convido a se inscrever aqui embaixo Tem um botãozinho, só clicar rapidinho Também ative a notificação para receber os vídeos novos E não se esqueça do joinha Que ele é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas E sem mais conversa, vamos agora acompanhar o corte Chegou a hora de cortar esse cabelo Mas antes eu preciso esclarecer algumas coisinhas A primeira é que eu corto o meu cabelo molhado E após secar, se tiver alguma pontinha meio esfarinhada Eu vou lá naquela pontinha e corto ela também A segunda coisa é com relação a forma de cortar Eu tenho uma forma que pode não ser a mais correta Mas para mim dá super certo para tirar essas pontinhas Com nozinhos que não tem como desfazer É somente cortando mesmo Em relação ao vídeo em si Eu não vou ter como falar durante o vídeo Porque eu quero ficar totalmente atenta ao que eu estou fazendo Então vamos agora dividir o cabelo E começar logo essa loucura aqui de cortar Vem comigo 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 aqui ó, tá igual. Mas quando ele vai encolher, ele encolhe menos, ele tem um caixinho mais aberto. Qual que é a ideia aqui agora? Ó, eu quero conferir certinho como que o cabelo tá em relação a parte aqui do degradê pra mim. Eu tô vendo aqui no espelho. Tá ok. Aqui atrás também. É claro que você vai desconsiderar aquele caixinho que é meio estranho, porque daqui a pouquinho eu vou tentar igualar ele. Não com a tesoura, mas bagunçando um pouquinho mais. E a ideia aqui é o seguinte, é tentar achar se tem algum caixinho nesse estilo aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa pontinha aqui que tá esfarinhada. Quando tem uma pontinha que tá assim, já porque essa pontinha aqui, ela não cacheia muito bem. Então a ideia aqui é tirar um dedinho desse pedacinho aqui, ó. Aí depois eu venho com o creme para pentear que eu usei e deixo aqui mais certinho. Então eu vou tirar aqui, ó, esse pedacinho aqui de nada, ó, nessa pontinha. Vou separar aqui os caixinhos pra não ter problema, ó. Vou virar só esse aqui, ó. Essa pontinha aqui e pronto. Aí o outro que tá aqui, ó, que é esse aqui também. Vou pegar aqui no finalzinho dele e cortar. Agora eu pego o creme para pentear que eu utilizei. Vocês vão ver o vídeo logo após esse. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser no sábado. Mas ele vai estar no canal certinho falando o que que eu usei para finalizar meu cabelo bonitinho. Vai ser resenha nova. Aí é só passar aqui um pouquinho de creme na pontinha pra poder acertar. E olha só aqui, ó, tá vendo? Esse caixinho aqui é um caixinho que é complicado. Essa pontinha que tá, ela tá bem estrena, né, por sinal. Vou tirar aqui só um tequinho de nada. Um tequinho nisso. E agora eu vou continuar aqui no cabelo todo. Resultado final e quero que vocês vejam bem as camadas do cabelo. Como elas estão bem certinhas e bem equilibradas. Em relação àquela pontinha, ela tá aqui, ó, pontinha sem graça. Mas eu não vou cortar porque ela tem vida própria, sabe? Tem dia que ela aparece, tem dia que ela some. E eu convivo bem com essa pontinha, é normal, porque o meu cabelo tem duas texturas. Ele é 3C na maior parte e aqui embaixo ele é 3B. Então sempre vai ter uma pontinha ou outra que vai ter vida própria. Mas então, olha só aqui, deixa eu dar mais um pouquinho de volume aqui. E, gente, ficou muito bacana, ficou bem legal. Deve ter, assim, um ar mais interessante. Olha de lado, como tá bem certinho. E agora, pode ser que a pontinha faça mais desconsiderem ela, tá? Ok? Então, gente, ó, esse vídeo de hoje e espero muito que vocês gostem. Se possível, compartilhe o vídeo, deixe o joinha, não se esqueça, gente, por favor. Se não for, se não for, também se inscreva aqui abaixo. É rapidinho, muito prático. E ative a notificação. Um beijão. Com Deus, tchauzinho. Hashtag é Cassia 25k. Beijos.